Já me perdi, tendo um lindo coração Fui baixar do norte Agora é agora Todos precisam saber E pra sempre, todo mundo é direito Lá vou ler, lá vou ler Conquistar o meu lugar Lá vou ler, lá vou ler Com o meu rei, com o meu rei Lá vou ler, lá vou ler Conquistar o meu lugar Lá vou ler, lá vou ler Conquistar o meu rei, com o meu rei Atenção, as duas foram pra cima Uma chuva de alegria vestida Mais um, mais um Abenção, Senhor Mais um, mais um Abenção, as duas foram pra cima Abenção, as duas foram pra cima Lá vou ler, lá vou ler Com o meu rei, com o meu rei Lá vou ler, lá vou ler Conquistar o meu rei, com o meu rei, com o meu rei Lá vou ler, lá vou ler Lá vou ler, lá vou ler Conquistar o meu rei, com o meu rei Lá vou ler, lá vou ler Conquistar o meu rei, com o meu rei Conquistar o meu rei, lá vou ler Lá vou ler, lá vou ler Conquistar o meu rei, com o meu rei Amém.